Valdemir Souza, você confessa que cometeu esse crime lá em frente ao Conjunto Colibri? Querem falar sobre o assunto? Nem para se defender, contar o que motivou a ação? Não quero falar nada agora. Foi preso na data de hoje o indivíduo identificado como Valdemir Souza da Silva, vulgo Neguinho. Ele é acusado, suspeito, de ter assassinado o Luan Jefferson em 25 de outubro, corrente desse ano corrente, ali no bairro Planalto em frente ao residencial Colibri. Após o crime o indivíduo já foragiu da cidade de Arapirá que se encontrava lá em Maceió e graças ao trabalho de investigação feito aqui pela delegacia nós conseguimos elucidar o crime. Já sabíamos que o Valdemir era o autor do fato e um caso bem interessante é que conseguimos chegar ao autor, conseguimos capturá-lo através de uma denúncia do 181, diz que denúncia, a qual relatou de uma forma bem detalhada a casa em que o Valdemir estaria escondido lá numa grota, a grota do Pau d'Arco, no bairro Jacintinho, lá na cidade de Maceió. Então, de posse de todas essas informações, foi solicitada a prisão dele aqui perante a oitava vara criminal, foi concedida pelo judiciário e com a informação da residência onde ele estava escondido, conseguimos efetuar a captura dele na madrugada de hoje. Doutor, qual teria sido a motivação do crime? É, registrar que o Valdemir, ele confessou o assassinato aqui no seu interrogatório, ele alegou que houve uma desavença, uma discussão com a vítima, dias antes do cometimento do crime, aparentemente sem motivação, se desentenderam, um olhou para o outro de cara feia, enfim, ele não soube explicar o motivo do desentendimento, mas que isso gerou um atrito e ameaças de ambas as partes, que culminou aí na morte do Luan. Doutor, a gente ouviu por algum instante ele ali fora comentando, não, alguém denunciou porque já foram na casa certa, então isso fortifica a importância da denúncia, não é isso? Exatamente, queria deixar aqui meu agradecimento às pessoas que ajudam, colaboram com o trabalho da polícia, notadamente através do Disque Denúncia, em que pese termos localizado, mas foi um trabalho bem complicado, porque descemos a grota, a grota é bem cheia de esconderijos e labirintes, mas a informação realmente foi muito bem passada, conseguimos chegar na casa em que ele estava escondido, conversando com ele, ele nunca imaginava que nós fôssemos achá-lo escondido em uma grota em Maceió, e isso, como você bem relatou, reforça aí a importância que a população tem na ajuda aí do trabalho policial.